Claudio lançou na área Marcelo Ramos, olha se ele alcança, evitou, conseguiu cruzar, pra dentro da área, olha o Fábio Júnior de cabeça! GOOOOOOOL! GOLTO CRUZEIRO! Fábio Júnior de cabeça! Bom, acabou o primeiro tempo da decisão, Cruzeiro vence o Palmeiras aqui no Mineirão, mas sábado tem mais. Cruzeiro em vantagem, poderia ter feito mais gols e já se tranquilizado em relação à decisão. Isso não aconteceu, o Palmeiras tem chances de reverter o resultado, mas o Cruzeiro é uma equipe muito difícil, uma equipe eficiente. O Cruzeiro que ao longo dessa Copa do Brasil construiu aqui no Mineirão as suas vitórias e passou a próxima fase jogando no campo do adversário. Foi assim em toda competição. Já o Palmeiras teve que reverter alguns resultados, perdeu para o Botafogo fora de casa, decidiu no Parque Antártica, passando assim à frente na competição e também diante do Santos. E que teve um mau resultado em casa e jogando na Vila Belmiro conquistou a sua classificação para a final da Copa do Brasil. O Cruzeiro em vantagem, mas é uma decisão que não dá para apostar ainda em ninguém, não dá para apostar as fichas. Um jogo muito difícil, fica um convite para você assistir a final aqui na ESPN Brasil no sábado e agora informações com os repórteres dentro de campo. O Almey começou aí essa batalha de 180 minutos, 90 minutos, 1 a 0 para o Cruzeiro e agora em São Paulo. Agora nós temos que fazer dois para conquistar o título, né? Com tranquilidade, sabendo daquilo que a gente vai precisar no jogo. Vamos trabalhar essa semana aí que temos, esses dias, para que no sábado a gente possa poder jogar um bom jogo e criar as oportunidades e fazer os gols que nos dê condições de buscar esse título. Está aqui o Gustavo, que já jogou, foi vice-campeão pelo Palmeiras e pode ganhar o título pelo Cruzeiro em São Paulo, Gustavo. É, realmente, naquela fase de 96 nós perdemos o título justo do Cruzeiro. Hoje eu estou do lado do Cruzeiro, espero que a gente não morra na praia aqui e o Cruzeiro conquiste novamente esse campeonato que vai ser importante aqui para todos nós.